No capítulo de hoje podemos enxergar uma clara continuação da exortação de obediência que Deus pede e que começou a dirigir ao seu povo no capítulo anterior. O capítulo 11 nos convida a amar e obedecer ao nosso Deus, guardando todos os seus preceitos. E o Senhor apresenta razões do porquê devemos obedecer e amar de coração a Deus, que são apresentadas de forma positiva, como benefícios. Porém, ao final do capítulo, são apresentadas as bênçãos e maldições para as pessoas que escolherem ou não obedecer ao Senhor. Hoje em dia, amigos, há muitas pessoas que ficam assustadas quando se fala em obediência à lei ou aos dez mandamentos, porque acham que isso não tem sentido, isso não é necessário mais na fé cristã. Por isso, não é uma realidade, dizem elas. No entanto, o amor e a obediência estão completamente ligadas a quem você deseja devotar a vida. Se amamos a Deus, obedeceremos. Se confiamos, também obedeceremos. Logo no primeiro verso, há um grande apelo feito por Deus ao seu povo. Vocês precisam me amar. Mas não qualquer amor, e sim um amor que gera completa confiança, obediência e satisfação em se render a Ele. O melhor de tudo, Deus nos mostra razões claras que trazem benefícios da obediência, benefícios familiares, pessoais, materiais, espirituais, sociais, inclusive emocionais. Obviamente que isso não está relacionado com a teologia da prosperidade ou predestinação. Na verdade, o convite de obediência e amor a Deus nos traz a responsabilidade de tomar uma decisão. E qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer época ou situação, pode escolher uma das opções e esperar suas consequências. E é exatamente isso que Deus apresenta. Você, agora mesmo, pode decidir por bênçãos ou por maldições em sua vida, em sua família, trabalhos, finanças, sociedade. Como estrangeiros a caminho do lar, você e eu temos uma escolha individual e diária a fazer. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Considerai hoje tudo o que o Senhor vos deixou escrito como a sua carta de amor à humanidade. Uma vida de integridade e retidão diante de Deus não é feita apenas de experiências do passado e nem pode ser alcançada no ato do batismo apenas, mas mediante a constante entrega do eu aos cuidados do Espírito Santo, a fim de que, pela graça do Pai, possamos ouvir e praticar as palavras de Jesus Cristo. Todavia, nem todos os que obedecem amam, mas todos os que amam a Deus certamente obedecerão aos seus mandamentos. E aí, está você disposto a amar e a obedecer ao doador da vida? Ótimo dia para você!